Não vai faltar Nem azeite, nem farinha na panela Se creres nos meus profetas, prosperareis Creia na palavra e espera O momento pode ser difícil, pela ótica humana Mas quem disse pra você, que Deus vê como o homem vê? Deus usou a viúva de serébita Uma mulher humilde e pobre Para alimentar profeta Deus mostrou para Elias Que o bem-estar do profeta não dependia Da condição humana Mas da providência de Deus Não vai faltar Não vai faltar Assim diz o Senhor Ele proverá Deus proverá Em tempos de crise Uma porção dobrada de bênção Para você Vai te abençoar Peça vazias emprestadas Porque o azeite vai multiplicar Os teus inimigos não vão entender O que Deus vai fazer com você Deixa Deus usar Quem Ele quer usar Pra te abençoar Faça tudo quanto mestre ou penar Chegou a sua vez Chegou a sua hora Comece a cantar O hino da vitória Chegou a sua vez Chegou a sua vez Chegou a sua hora Comece a cantar O hino da vitória Chegou 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 a sua hora Chegou 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 a sua hora Chegou 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 Não vai faltar, não vai faltar Assim diz o Senhor, Ele proverá, Deus proverá Em tempos difíceis, uma força dobrada de bênção Para você vai te abençoar, peça vasilhas emprestadas Porque o azeite vai multiplicar Os teus inimigos não vão entender, o que Deus vai fazer com você Deixa Deus usar quem Ele quer usar, pra te abençoar Faça tudo quanto mais que ouve é nada Chegou a sua vez, chegou a sua hora, comece a cantar O hino da vitória, chegou a sua vez, chegou a sua hora Comece a cantar o hino da vitória Chegou, chegou, chegou a sua hora Chegou, chegou, chegou a sua hora Chegou, chegou a sua hora Chegou Chegou